Que tal este pãozinho de milho que você faz em 5 minutinhos para o café da manhã? Muito saudável e gostoso! Adicione 2 colheres de milho flocão em um pequeno pirex, 4 colheres de água, mexa e deixe hidratar por uns 3 a 4 minutinhos e adicione os temperos. Eu usei sal, cúrcuma e açúcar mascavo. Aí você adiciona o ovo, 3 colheres de farinha de aveia, mistura novamente e por último o fermento químico. Mistura e 3 minutinhos no micro-ondas e vejam que maravilha! Agora vai uma sugestão de acompanhamento para este pão. Ai, não se preocupe, todos os ingredientes e quantidades estão na descrição do vídeo. Eu estou usando maionese, queijo, copa, mas pode ser qualquer tipo de proteína, um tomatinho, umas folhinhas verdes, 3 a 4 minutinhos no grill para derreter o queijo e compactar esse sanduíche. E vejam que maravilha! É só aproveitar! Para mais receitas saudáveis, siga a Clesi e Receitas. Beijo!